Olá pessoal, mais uma vez aí canal Braslook, sejam bem-vindos no canal. Bom pessoal, eu já trago para vocês aqui essa linda moeda de R$ 5.000,00, 1938, prata, Alberto Santos Dumont. Essas moedas aqui, pessoal, eram cunhadas como moeda medalha, então elas vinham com reverso invertido, mas ela não é uma reverso invertido, é uma moeda normal para a época. E ela tem o seu valor de catálogo, eu já vou mostrar aqui para vocês aí o valor dela, mas antes pessoal, você que não é inscrito, se inscreva no canal, já clica no sininho para que vocês não percam as atualizações de células e moedas que o canal traz todos os dias. Ok pessoal, então eu já vou mostrar aqui para vocês essa moeda aqui de R$ 5.000,00, R$ 5.000,00, prata, Alberto Santos Dumont. Bom, tem 1936, 1937, ela é 1938, a tiragem dela de cunhagem foi de 994 mil moedas, menos de um milhão. MBC, R$ 40,00, soberba, R$ 65,00, R$ 100,00, flor de cunho. Isso aí é o valor da moeda, moeda de R$ 5.000,00 aí, que não é tão valorizada e é prata, né? Apesar da tiragem foi super baixa, é uma moeda bem colecionável aí, 1936, 37 e 38. Ela vem de reverso invertido. Então tá aí pessoal, muito obrigado pela visita e até os próximos vídeos. Valeu!